A Comissão de Saúde da Câmara do Recife, sob a presidência de Natália de Menudo e com a participação de Tadeu Calheiros, se reuniu por videoconferência para discutir projetos em tramitação na casa. 17 matérias foram distribuídas para análise, 3 projetos foram rejeitados e 2 receberam parecer pela aprovação. Os vereadores ainda falaram sobre a contratação de profissionais por parte da Secretaria de Saúde do Recife. Quanto à questão da convocação de concursados, como os agentes de endemias, foi nos prometida a convocação de, se eu não me engano, 57 profissionais e ainda não ocorreu essa promessa por parte da Prefeitura, ainda não foi cumprida. Tem outros profissionais de saúde que também anseiam por essas convocações, enfim. Mas a gente chama atenção e a gente pensar conjuntamente aqui como comissão em, de repente, mandar algum documento para a Secretaria de Saúde cobrando ou lembrando o cumprimento do chamamento desses profissionais que foi anunciado na última audiência. Eu concordo com tudo que foi falado. Já estamos nessa luta, tanto eu, como V. Exª, como alguns vereadores, como foi dito. E o documento até concordaria, mas eu acharia que a gente poderia fazer algo um pouco mais forte, assim, como pedir para a assessoria marcar uma agenda e a gente sentar pessoalmente com a Secretaria de Saúde e ela responder para a gente, assim, numa conversa cara a cara, que eu acho que seria bem melhor, tanto para a gente como para todos que estão nessa espera. Vou entrar em contato com a Secretaria de Saúde e assim que eu conseguir entrar em contato, eu entre em contato com a assessoria do vereador também. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião ordinária. Legenda Adriana Zanotto